E ontem o Braulio também foi ali acompanhar a Adriana, as meninas do Dribate e mais algumas pessoinhas num horário péssimo ali na frente do Planalto. Eu tinha dito a elas para irem num outro horário, mas ninguém podia, todo mundo dá aula, não sei o que e tal, e foram para lá. E eu pedi ao Braulio para ir cobrir, ela botar no Dribate, a gente botar aí nas redes sociais e também aqui no Papo de Graça. Como é que foi lá? Foi legal, animado, o pessoal lá curtindo lá, comemorando já, a Marina. É, né? É, a galera não está fazendo campanha não, a galera já está comemorando. O pessoal está celebrando, não está fazendo campanha não. Não, a campanha já acabou. A Marina já ganhou, a gente viu que só é comemorado da Boas Vindas. Ficou bacana isso. O pessoal se anteveio. Foi legal. É, achou, né? O que vocês vieram fazer aqui? Não, a gente veio comemorar. Pô, a Leição nem veio ainda, nem segundo tudo teve. Votaram antes. Vamos, a gente já está ganhando, já está tudo certo. Então está bom, vamos lá, né? E está bom que a matéria pode ser usada depois, a Leição. Pode ser usada depois também. Não perde. Ela não perdeu. Não perdeu a validade. Não, 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 não. Está válida. Está válida. É interessante, é uma matéria de alta durabilidade. Alta durabilidade, factualidade zero. Aham. Ela fica. Muito bom. E se não ganhar, porventura, a eleição, como você disse hoje aqui, pode ser que não ganhe se roubarem no segundo turno, né? É. Pois é, e tem essa possibilidade de roubarem. Se não roubarem, dificilmente perde. É, o pessoal já roubou bastante durante muito tempo. É, o teu histórico, né? É. Mas, mesmo que não ganhasse, já ficaria para outra vez, né? Fica para outra. Já fica celebrando o futuro. Exatamente. Matérias proféticas. É, matérias proféticas. Então, de qualquer modo é profética. É o profético na dimensão imediata. Isso. Que seria agora o segundo turno. Aham. E profético, em relação a não acontecendo agora, já tem uma projeção para o futuro. Já uma celebração. A curto, médio e longo prazo. Longo prazo. Não tem problema. Certo. Matéria pré-datada. Aham. É bom. E se não cumprir nos dias, não se cumprir nos dias da vida da marina, Toda vez que aparecer uma outra marina, a profecia se atualizará. Se atualizará. É. Só tentando dublar o nome. Tudo certo. Fica atualizada. Pois é, mas assim... Então, vocês foram para lá para profetizar? Estão lá. As meninas estavam animadas. Profeticamente animadas. Eu gostei. Achei legal. Achei legal. Achei divertido. Então, vamos gostar também. Mostra para a gente. É isso aí, Carhão. Estamos aqui na esplanada dos ministérios fazendo a cobertura completa. Desse ato de boas-vindas à Marina Silva. Encabeçado por nossa primeira-dama, Adriana Daraújo. Dribetmans. Que maravilha. Faixa as pessoas aqui. Todo mundo. Maravilhoso. E dia 1º de janeiro, Marina subindo a rampa, com certeza. E fazendo o seu lindo discurso ali. Para toda a nação brasileira. É isso que a gente está comemorando aqui. Vamos nessa, Carhão. Vamos saber a opinião da moçada que está ligada aí na Vem VTV e no Dribate. Vamos lá. Vamos saber o que a galera pensa de Marina Silva. Vamos lá, Carhão. Ani e Eudoxa, que bom te ver. Bom te ver também, Brau. Agora você na telinha da Vem VTV, no Dribate. Só lá a gente encontra, né? E agora segurando faixa. Pois é, olha só. Dando bem-vinda ao nosso presidente Marina. Já está garantido. Lá na rampa, pertinho da rampa, já está. Já está. Dia 1º de janeiro ela sobe. Ela sobe e a gente vai estar aqui, né? Juntinho com ela, aqui, para ver se a gente muda. 40 na cabeça e acabou. 40, né? Na esperança, na educação, na honestidade, no amor e no espírito. Marina na cabeça, cara. Assim, sem sombra de dúvida, né? A gente está precisando de mudança, a gente está precisando de renovação, né? De esperança. E eu acho que é isso que a gente realmente vai conseguir agora, com fé em Deus. Vai dar Marina na cabeça? Com certeza. Porque aqui está garantido, né? Bem-vinda Marina. A gente já tem. Aqui não tem esse negócio de vote, hein, Marina? Aqui é bem-vindo. A questão já está resolvida, meu amigo. A gente só está esperando ela subir. Entendeu? Desse jeito. Ótimo. É isso aí, Caião. Cacau com a gente aqui também, hein, meu amigo? Braulio. Chega. Estamos cansados. Não é na época da COP que a gente tem que mostrar que gosta do Brasil. É agora. Chegou a hora. Sabe, a gente tem esperança de uma nova mudança. Eu escrevi aqui atrás. Vamos lá, vamos ver. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós não vamos desistir do Brasil. Marina, 40. Tudo na caneta. Olha, a simplicidade. É simples como Marina Silva. Simples como Marina Silva. Marina é a mudança que a gente precisa. Marina é a esperança que a gente precisava e não tinha há muito tempo. A esperança que a gente buscava. E há muito tempo a gente não enxergava em ninguém, né? Eu sempre fui a partidária. Fui muitas vezes a favor de não votar. Mas esse ano eu assumi esse compromisso de levantar uma bandeira. Exatamente porque eu vejo na Marina a esperança. Esses beijinhos da Xuxa são seus, Sam? Tive que botar batom até acabar todinho. Nossa, que maravilha. Valeria a pena, né? Valeria a pena. É um bom motivo, né? A gente quer que alguém que realmente ame os brasileiros, sabe o que nós precisamos, uma mulher de fibra, de coragem, uma mulher que veio pra ficar. Pra todos aqui, e eu sei que pra muita gente que tá assistindo, a gente quer a Marina. A gente quer que ela cuide do nosso país. Caião, agora nós vamos pegar aqui um eleitor de Marina, um homem consciente, um homem forte, que sabe o que quer. Um homem de personalidade, com pensamentos firmes, em cima da sua ideologia. Nosso amigo, Gabiru. É o bilhudo. Gabiru, Marina na cabeça? Com certeza. Quarentinha. Quarentinha? Você vai bater lá quarenta e pensar o... Não pode falar quarentão, porque ela é maguinha, você vai falar quarentinha. Quarentinha. É. É quarentinha na Marina. Quatro, zero e ó. É o verdinho, não é? É verdade. Então tá tudo certo. É o verdinho. É isso aí, compadre. Olha, você vê que a Gabiru figura. É o Gabirudo. Caião firme aqui. Ó, Caião. O Gabiruzinho que tá, ó, confirmando quarenta. Olha, Braulio, chega de ser enganado. Chega de tentar tapar o sol com a peneira. Toda a cúpula desse governo que tá aí, e os mais íntimos, estão na prisão, foram condenados por nos roubar, sabe? Por mentir pro país. Um populismo vazio, sabe? E quais são as intenções deles pra continuar no poder, sabe? É o poder pelo poder. É só pra continuar nesse mesmo esquema. Nós não queremos mais. Mais do mesmo sem chance. Mais do mesmo sem chance. Nós não queremos. Nós queremos um país livre, com um povo que possa trabalhar e ter o fruto do seu trabalho. Só dá, Marina Silva, pela mudança do Brasil. Vocês estão gostando do jeito que tá? Violência, corrupção. Muita violência, mais corrupção, um pouquinho mais de corrupção. Faltou dinheiro pra tudo. Faltou dinheiro pra educação, faltou dinheiro pra saúde. Faltou dinheiro pra tudo por quê? Porque tá tudo não sei aonde, no bolso de não sei quem. Marina é caráter, Marina é capaz. Então, por isso, nós estamos aqui hoje. Somos apartidárias, estamos aqui pra homenagear a Marina. Dizendo, bem-vinda Marina, até que enfim, graças a Deus. Já tá garantido, Adriana? Certo. Certo, como eu te falo e você me ouve. É isso aí, Caião. Se depender dessa moçada aqui, Marina já tomou, foi posse, sabe? É, a galera aqui não tá de brincadeira, não. E fantástico fazer essa cobertura, apoiando, né? Marina Silva como presidente. É um prazer que eu tenho, porque eu também sou eleitor de Marina. Agora vamos ver a galera aqui no coro. Galera, é com vocês! Bem-vinda, Marina, presidente! Marina não barganha, Marina não se vende. Queremos a Marina para a nossa presidente. Marina não barganha, Marina não se vende. Queremos a Marina para a nossa presidente. Não vamos resistir do Brasil e vamos juntos com Marina. É, Drolio. A moçada mandou ver, né? A moçada não quer nem saber, já tá garantido. Foi muito bom. A primeira vez que eu faço uma reportagem antes da eleição, já atendo com ganho. Com essa positividade, né? Você até acredita, saiu crendo. É, eu saí de lá. Reforçou as suas convicções. Reforçou as minhas convicções. Não, eu saí de lá convicto. Convicto, né? É, não reforçou não. Já instaurou. Saí de lá, falei, gente, peguei, entrei no carro e falei, Marina é presidente, não tô entendendo. Não precisa mais fazer pesquisa, você já tá certo. Não, não, o pessoal só faltou falar pra mim, Braulio, você sabe nada, inocente. Não falaram, não, mas... Bom negócio. Parecia até que tinham informações privilegiadíssimas, né? Sim, elas estão sabendo de coisas que a gente não tá sabendo. Não tá sabendo. Eu não tô entendendo. Mas já tá definido das instâncias que elas visitam. A Marina já é. Já é, né? É. Coisa maravilhosa. É lindo. Fico feliz demais, cara. Eu também tô muito feliz, foi muito bom. VNVTV, o canal é você.